Bom dia, eu vou mostrar a vocês o que aprendi com a Bela. Essa é uma micro, o nome dela tá aqui, né? E ela precisava, ela não tava indo muito bem, e a Bela me mostrou que ela precisava de mais umidade. E me ensinou como plantá-la de maneira diferente. Tanto é que ela já tá indo ao encontro do esfagno com uma pequena raizinha, olha. Ficou muito bem, uma linda plantinha que dá flores bem bonitas. Espero que ela venha florescer logo, no próximo ano. E graças a Bela, ela foi salva. E outra coisa que eu aprendi com a Bela, foi que eu tenho uma vanda gigante. E ela apresentou duas folhas com uma doença. E a Bela, de maneira rápida e eficaz, né? Ela me mostrou os defensivos necessários para que eu pudesse salvar minha vanda gigante. Vê se eu consigo mostrar ela toda pra vocês aqui. Ela tem pelo menos um metro e setenta só de planta. E aqui foi o local que apresentou as folhas adoentadas. E hoje ela tá aí, completamente saudável. São plantas que foram escolhidas por acaso, né? Pela minha mãe, que olhou e se apaixonou. E eu não podia perdê-las. E graças à dedicação da Bela, eu pude salvar tanto a micro quanto essa gigante. Um bom dia a todos e felicidade.